Com a aposta no Fundo Regional e Local para Financiamento, o Presidente da República advogou que no Fundo Regional e Local seriam alocados os recursos do Fundo de Financiamento Municipal do Fundo do Turismo, Ambiente e da Manutenção Rodoviária, assim como os empréstimos concessionados para financiar projetos de responsabilidade dos municípios. Falou sobre isso durante a sua participação na Assembleia Municipal dos Mosteiros. José Maria Neves considerou existir em Cabo Verde antes e um depois da instalação do Poder Local Democrático e apontou como exemplo os mosteiros que assumiu o novo protagonismo no seu desenvolvimento com a criação do município. Diz ser um momento do Estado transferir os recursos aos municípios. Por outro lado, disse que o Poder Local Democrático é uma aquisição importante do Estado de Direito Democrático e já é tempo de ter mais e melhor descentralização, de reduzir a competitividade em termos de protagonismo entre os poderes central e local e criar espaço de articulação e de integração de políticas a favor dos municípios. Colocou com exemplo o município dos Mosteiros, que com a sua criação veio redinamizar o processo de desenvolvimento, tendo em conta o nível da infraestruturação e o trabalho que os autarcas fizeram no município, segundo o presidente da República.